Quanto tempo você passa no Instagram hoje? Três horas. Pois é. Se eu pegar meu celular, você vai ver. Eu passo menos de três minutos todo dia. E eu sou criador de conteúdo. Por quê? Porque tem um livro maravilhoso do Santo Afonso Ligório. Preparação para a Morte. E ele fala um capítulo específico sobre tempo desperdiçado. Ele disse que não há maior pecado do que o passatempo. Porque, veja, a única coisa que você tem que é insubstituível é seu tempo de vida. Todo o resto, você perder carro, perder carro, você dá um jeito de reconstruir. Cada minuto que você perde, você não tem de novo. Você pode ter certeza absoluta que quando você estiver no seu leito de morte, você ia pensar putz, aquela horinha a mais que eu gastei no Instagram ia fazer falta. Entende? Então, a gente é muito displicente com o uso do nosso tempo. E muitas vezes não é culpa nossa. É culpa da nossa ignorância. Porque hoje nós somos excelentes vacas leiteiras de atenção. As big techs construíram ferramentas específicas para manter você preso. E você se deixou aprisionar. E você se deixou aprisionar e vai sofrer por isso. Porque você, além de perder tempo, você ainda cria todo um hábito extremamente destrutivo que é comparar-se com outros em um viés completamente míope. Porque como estávamos conversando antes de ligar a câmera, a gente só posta o que é bom. E aí você vê todo mundo feliz e você na miséria. Aí você pensa, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu sou um fracassado? Pelo visto eu sou. Entende? Então você vê o tanto de coisas. E isso a gente só está falando de Instagram. É, a gente falou de um... Uma pontinha, né? É, um micro ponto. Aí você imagina, o cara só come porcaria. Mano, você tem uma máquina incrível na tua cabeça. Pensa comigo. De tudo que nós conhecemos no universo, você tem a máquina mais complexa que a gente já encontrou até agora. Pode ter outras, mas por enquanto, você é o creme de la creme. Você é o monstro do ponto de vista de evolução biológica. Essa máquina, ela precisa de gasolina. Pode um. Certo? Aí o cara está comendo McDonald's, está comendo lá o hamburgão da esquina. Cara, se você... Já diz hamstein, né? Vem do best, vas do est. O que você come torna o que você é. Aí você imagina, o cara passa o dia se enganando no Instagram. Ele passa o dia comendo junk food. Como você acha que esse cérebro vai rodar? Se eu pego uma Lamborghini e boto a gasolina no posto do Zé, adulterada, você acha que ela vai ter performance? Não vai, pô. Vai arrebentar o motor inteiro. E aí você tem a alimentação, você tem a distração, né? Isso, a distração entra no Instagram, é tudo, né? E você tem todo o restante ainda. Você tem, por exemplo, a proposta de cardápios sexuais como o Tinder, né? O Tinder, pra mim, é um ato masturbatório. Ele não é uma relação entre pessoas. Você escolhe uma pessoa, você está ali, né? No cardápio, escolhe uma pessoa. Hum, essa aqui é bacana. Você vai lá, se masturba com ela e vai embora. Porque você a usa como um saco de carne. E quando você a trata como uma peça de carne, ela não é outro ser humano. Então você vai lá pra se masturbar usando o corpo de alguém, certo? Você só vai lá pra ter prazer e vai embora. Beleza. Só que isso gera um efeito colateral trágico. Você se acostuma a olhar pra outras mulheres como sacos de carne. E quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser pra você fazer vinculações humanas com outras mulheres. Isso se aplica ao contrário também. Quando você se acostuma a usar o corpo de outra pessoa, sem responsabilidade ou consequência, você cria uma armadilha pra si mesmo. Porque em um casamento isso não pode acontecer. Em uma vida feliz a dois, você tem que ver a tua esposa como um outro ser humano, com as necessidades dela, com as negociações necessárias pra que você possa ser feliz com os sacrifícios. e se você tá acostumado a usar um cardápio de restaurante, você não vai, cara. Você não vai. Não vai conseguir ser feliz com outra pessoa do teu lado. Então, veja, é uma miríade de coisas todas focadas em arrebentar contigo. É muito louco se você for pra pensar, né? É como se existisse, é como se tivessem descoberto todas as nossas bugs no cérebro e aí quem quer ganhar dinheiro com isso consegue. Exato. Com esses aplicativos e tudo mais. Mas não é como se. É exatamente isso. Existem institutos de pesquisa focados em entender como prender você mais tempo no Instagram. Esses dias atrás eu me surpreendi. Tem coisas bobas que você não imagina. Um fato curioso. Sabe quando você vai abrir uma página qualquer hoje em dia e ainda não carregou? Você já percebeu que os quadradinhos de cada coisa já estão disponíveis ali mesmo que não tenham carregado? Meio que uma estrutura de layout. Isso é intencional. Eles descobriram que quando eles brotam esse template não preparado enquanto a página carrega as chances de reter a sua atenção por mais tempo é maior do que se tivesse uma página em branco. E é tudo calculado, cara. Tudo. É impressionante. Então você imagina se eu e você que somos insignificantes do ponto de vista financeiro e de influência de poder já entendemos isso imagine os caras que tem trilhões à disposição. É como eu disse nós somos excelentes vacas leiteiras. excelentes, cara. Você hoje ao usar o seu Instagram você está enriquecendo alguém porque reza a lenda de que quando você não paga o produto é você, né? Sem dúvida. E a impressão que eu tenho mesmo e até vi esses dias um... talvez um dos... o maior hacker que existe hoje vivo ele falando sobre esses temas e... e é realmente a impressão que eu tenho é que está ficando cada vez mais difícil de eu desviar o olhar do celular, sabe? É. Então quando eu entro num loop de ver Reels por exemplo está ficando cada vez mais difícil de eu conseguir me tocar que eu estou ali e fazer o que eu tenho que fazer. Você imagina se o VR realmente decolar na hora que você botar um óculos de realidade virtual e nunca mais sair, cara. Não tem aquele filme? Qual é aquele filme que tem... Enfim, tem um filme recente aí que a molecada vive num jogo, né? É jogador número um. Isso! É bom. É isso aí, o guri vive num lugar todo arrebentado mas tem uma vida linda na internet, né? E é isso que acontece quando você não tem um propósito na sua vida pra onde você vai buscar isso? Num lugar mais barato. Por exemplo eu não tenho nada contra mas um fenômeno é um fenômeno. Quando você homem adulto por exemplo sente necessidade de ficar jogando a madrugada inteira você não está só se divertindo. Você está buscando a sensação de pertencimento e de conquista que você não tem na vida real. Sem dúvida. Sem dúvida. Entende? Quando você adora os filmes da Marvel os super-heróis entenda que por definição gostar dos super-heróis é um comportamento considerado infantilizado. Porque veja que enquanto você se atrai por exposições de poder gigantescas isso significa que você ainda não introjetou quais são os seus poderes e como você os aplica na realidade. Entende? E eu sei eu sei que tem gente que pode ficar contrariada com isso e está tudo bem não tem problema tem gente que vai discordar mas as coisas são o que são. Chega um determinado momento quando você vai ganhando maturidade eu tenho certeza que talvez você tenha passado por isso ou quem esteja ouvindo está passando por isso que é você não consegue mais jogar tanto quanto você jogava. Sabe quando você está sempre na expectativa de voltar naquela imagem dos 15 anos jogando alucinadamente você não consegue mais. Aí o cara fica triste você tem que ficar feliz que significa que você sobrepôs o que o jogo te entregava com vida de de verdade com realidade. Entende? A realidade se tornou mais interessante para você do que o jogo isso é uma conquista se você assiste cada vez menos seriados porque você está fazendo um monte de coisas na sua vida isso é bom porque você está cada vez menos na fantasia e mais na prática. E por que que a gente não tem essa impressão? Por que que quando a gente está na correria jogando o jogo da vida a gente se sente mal por não ter tempo de jogar o Call of Duty? Vamos voltar a bússola que é para que você está trabalhando tanto? Para comprar uma kitnet de 700 mil reais em São Paulo e ficar pedindo iFood? Para ficar no seu Instagram em um sofá de 10 mil reais? É isso que você chama de motivação? Sinto muito não é? Você entende? Quando você vai na raiz fica fácil de entender. É sim, lazer é bem-vindo. Sim, eu também pego para jogar alguma coisa. Adoro o Curble Space Program por exemplo. Jogo de nerd meu Deus. Eu sou totalmente nerd. Desculpa. Não tem como fugir. Mas a grande questão é que a vida é feita de moderação. Está tudo bem se divertir. Já existe o conhecimento amplo que todo mundo entende que é há tempo para guerrear e há tempo de paz. Há tempo para trabalhar e tempo para descansar. É assim que funciona. Então, está tudo bem você descansar quando você tem que descansar. No entanto, moderação. Sempre. Você está pecando por excesso algo está errado. Quando você, cara, quando algo está em excesso na sua vida você está fugindo de alguma outra coisa. É sempre assim. Ah, Júlio, eu estou trabalhando 12 horas por dia para conquistar. Tem certeza? Tem certeza que você está trabalhando tanto assim só para conquistar ou você está fugindo de outra coisa também? É importante pensar isso. Porque a gente sempre cai na corrida dos ratos, cara, porque a gente não pensa. E aí o que você está fazendo? E aí